Eu aceitei o fim sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu? Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito Quem foi que diz que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra e bora ver quem continua em pé Quem foi que diz que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra e bora ver quem continua em pé Desce uma dose atrás da outra e bora ver quem continua em pé